Esse é o vídeo aí para o meu amigo Moisés, Moisés esse aqui é o meu sisteminha simples de energia solar off grid Eu estou aqui apresentando aqui para todos vocês, vamos em partes, mostra aqui em partes Aqui são dois disjuntores, eu coloquei um para cada painel e na saída do disjuntor eu uni para poder fazer a ligação em paralelo Para poder ligar aqui no meu controlador de carga, esse controlador de carga aqui da marca FV É simplesinho, mas é um ótimo controlador de carga, aliás para mim toda a linha da FV para mim é assim, nota 10, tá bom? E esse aqui é o meu voltímetro, amperímetro, ele está indicando aqui que está mandando aqui para as baterias ainda 1.3 ampere Já está quase carregada já, né? E a minha bateria aqui, o nível de bateria está em 100% Aliás, essa lâmpada, a lâmpada que está sendo ligada, ela está sendo consumida já pela energia solar, diretamente da placa Porque a minha bateria já está em modo de flutuação, tem uma lâmpada ligada Desliga a lâmpada aí, por favor Ó, desligou, tá vendo? Zerou, zerou aí Porque a bateria já está 100% carregada E quando ela está carregada, ela fica assim, né? Em modo de flutuação, mandando aí 100 mAh E zerando ao mesmo tempo, tá bom gente? E peço aí, liga a lâmpada novamente Ó, quando ligou pessoal, tá vendo? Ó, aumentou o consumo Liga mais uma lâmpada Ó, ligou mais uma lâmpada, aumentou, ó Tá vendo? Para 2, variando 2 ampere Essa energia, como eu falei para você, já é diretamente Da... Da solada, diretamente do sol, né? Não é ali das baterias Essas baterias já começam a entrar quando já não tem Energia no painel, né? Quando bate aqui 12.9 E aqui vai zerar, porque Aqui registra tudo que vem diretamente Da energia solar Pronto, vou fazer um teste aqui rapidamente O vídeo para ser bem rapidazinho Vou desligar aqui esses dois disjuntores Esses dois disjuntores, veja só Desliguei, ó Zerou Automaticamente zerou E já caiu já, tá vendo? Para 99%, 98% Porque já está sendo consumido já Por duas lâmpadas de LED Vou ligar agora os dois disjuntores Veja só Liguei, olha, tá vendo? Deu um pico aí de 4, 5 ampere E automaticamente está carregando aí A bateria, tá vendo? 99%, 100% Esse aqui é um videozinho bem rapidinho Se for mostrar vai ficar um video bastante longo aí Esse video é especialmente aí para o meu amigão Moisés, ok? Muito obrigado, um forte abraço E um ótimo dia E um ótimo dia Tchau.